Eu sei que está difícil acreditar Mas não podemos parar de sonhar Em reconstruir esse país Vem minha gente, a esperança não foi embora Ela só tá esperando a hora O Brasil tem pressa de mudar Não dá pra olhar pra trás Não dá pra errar de novo Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo O Brasil é Geraldo Pra uma nova nação O Brasil é Geraldo É cabeça e coração O Brasil é Geraldo Pra uma nova nação O Brasil é Geraldo É cabeça e coração O Brasil é Geraldo Pra uma nova nação O Brasil é Geraldo É cabeça e coração O Brasil é geral, dá uma nova nação O Brasil é geral, quer cabeça e coração De todos os cantos do Brasil Nasceu um sentimento que nunca se viu Civil, militar, todos juntos pra mudar É agora a guerra de nos unir Somos o Brasil, Bolsonaro De sua morte O filho teu que não foge a luz, que não teme a morte Somos iguais, Bolsonaro De leste a oeste Somos irmãos, somos Bolsonaro Somos 17 Somos irmãos, somos Bolsonaro Somos 17 Se a esquerda entrou na tua casa Dizendo que o PT é melhor pra você Mais uma vez não caia nessa cilada Vou falar pra você É caô do PT O Lula só enganou, nunca se importou Mas ainda bem que o Bolsonaro chegou Estamos com o mito e o mito tá com o povo Vinte e dois é Bolsonaro e nós vamos votar No dia dois de outubro vamos digitar É Bolsonaro, releita, eu vou gritar pra todos Vai ser Bolsonaro de novo Vinte e dois Vai ser Bolsonaro de novo Vinte e dois Vai ser Bolsonaro de novo Vinte e dois Tem Bolsonaro de novo, vinte e dois Fábio Dube e Bolsonaro vinte e dois